e olá meus amigos seja bem-vindo ao nosso canal o rolando mega anúncio com mais um anúncio para vocês aí pessoal olha que ônibus topo o valor desse ônibus pessoal é 70 mil o ônibus é um micrão né ano 2007 Mercedes Benz 1418 com 40 lugares pessoal e no documento pessoal tudo ok pintura nova janelas rodoviárias e 40 lugares viu pessoal e barca Mercosul né ônibus nas porto alegre né é no estado do Rio Grande do Sul e meus amigos sejam bem-vindos ao canal né e o link do anúncio quem tiver interesse está na descrição do vídeo né deixando bem claro aqui pessoal que a gente não tem nenhum ônibus para vender não conhecemos proprietários e todos esses anúncios são do OLX e não esquece pessoal deixar aquele likezão para fortalecer né e vamos para mais um vídeo